Fala aí galerinha, hoje estamos aqui no Big Job do USA, o Shopping Via Brasil, Daniela que tá aqui ó, Daniela, Gustavinho, Rosa e Cristiane, vamos brincar bastante aqui no parque, vamos pular bastante, vou dar um 360 graus aqui pra vocês lá de moradia. Olha o que nos espera, já vai deixando aí seu like, já entramos aqui no Big Job, a Daniela já tá dando os primeiros saunas, Daniela e Gustavinho, eu vou dar meus pulinhos hoje aí também, a Cristiane por enquanto tá só filmando, mas ela vai dar os pulinhos dela daqui a pouco. Tchau. 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 E aí ela caiu. Tchau. 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 Ah! 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 Pácil, eu! Ah! 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 Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. And ative o sarno. O que é isso? 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 O que é isso?